Sonho com amor O meu amor Pois só o sonho alimenta a minha dor De ter de ficar Sozinho E sei que será Difícil Mas sei o que aceitará A sua decisão De terminar comigo Sem me dar explicação Mas saiba meu amor Que amores vêm e vão Por isso estou mudando o mundo Meu coração Eu sonhei Eu sonhei Essa noite com você Sonho bom Bem melhor seria assim Mas saiba meu amor Pois só o sonho alimenta a minha dor De ter de ficar De ter de ficar Sozinho E sei que será E sei que será Difícil Mas sei o que aceitará A sua decisão A sua decisão De terminar comigo Você não vai ser Muito bem Você não vai ser